Eu juro que queria entender qual a necessidade de ser fitness apenas no verão O engraçado é que a maioria das pessoas que querem ser fitness apenas no verão São 99% Tá, vamos supor 95% 95% dessas pessoas são apenas mulheres Eu juro que eu não entendo Porque normalmente a desculpa de ser fitness apenas no verão ou para o verão É simplesmente, ah, eu preciso ser gostosa para o verão Sério, me poupe Eu sou gorda e eu sou gostosa Você pode ser magérrima e é gostosa do mesmo jeito Todas nós mulheres somos maravilhosas e gostosas Aceitem isso e ponto final Ninguém tem a necessidade de ficar se matando Só pra ter aquele corpo, corpo de praia Que todas as revistas, mídias e toda a sociedade impõe pra nós mulheres Existem realmente pessoas que gostam de ser fitness e gostam de correr E gostam de ficar malhando e gostam do verão E gostam de ter aquele corpo sarado pra praia e tal Eu tenho uma amiga que adora praia, que adora verão, que adora todo tipo de esporte Adora correr, adora pedalar E isso é uma escolha dela E eu não estou xingando essas pessoas Eu estou falando que pra você, que como eu, odeia malhar, odeia verão Não tem que ficar se esforçando por causa de outras pessoas Que impõem que você precisa ter aquele corpo saradinho perfeito de praia Sabe aquele clichêzão do Facebook que você, que a sua tia já colocou Ou que alguém com certeza já colocou Que é tipo totalmente brega, mas é totalmente verdade Se você tem um corpo, vá à praia Você não precisa ter um corpo de praia Se você tem um corpo, você tem que ir à praia A menos que você não goste como eu Porque aí eu raramente vou à praia e eu vou, assim, em extremas ocasiões Porque eu não gosto de praia E eu não sou obrigada a ir à praia Porque eu moro numa cidade praiana E eu não sou obrigada a ir à praia Porque todos os meus amigos e todo mundo Fala que eu tenho que ser fitness E tenho que ir na praia E tenho que ser saudável no verão Então é assim, é um bando de hipócritas Porque tem que ser só saudável no verão No inverno você pode comer macarronado todo dia Só no inverno Porque no verão você não pode No verão você tem que comer saladinha pra ter aquele corpo fininho Pra ir pra praia Eu resolvi fazer esse vídeo porque, sério, gente Tá um calor desgraçado Estamos no outono e estamos em abril Na metade de abril E eu vejo gente correndo e gente malhando E gente, sabe, correndo ainda pra aproveitar esse verão Pra ter aquele corpinho de praia A gente não tem corpo de praia Entendam isso Você não precisa ser magérrima Você não precisa ter gominhos na barriga Pra poder ir na praia Se você gosta de praia Você vai independente do jeito O que eu quero que as pessoas entendam também é o seguinte Se caso eu ou qualquer outra pessoa Que não é acostumada a malhar Que não é acostumada a comer só salada Que gosta de um... Daqueles pratos cheios Bem gordos mesmo Bem bastante sustância, sabe? Quem gosta desse tipo de coisa E decidir por algum motivo Comer saudável E malhar E ter um corpo melhor Coisa Você que decidiu fazer isso Não seja só por causa do verão Não seja só por causa da sociedade Se você decidiu isso Decida isso por você Não pelos outros Eu acompanho algumas blogueiras Há tempos atrás Há bastante tempo E eu vejo muitas delas fazendo Esse lance de fitness De look pra academia De look não sei o que É... Claro que é o trabalho delas Mas... Quando a pessoa Segue um perfil Por exemplo De beleza Eu sigo algumas meninas Que falam sobre maquiagem Que falam sobre um pouquinho Da vida delas Sempre Isso é óbvio Que nós, blogueiras Sempre colocamos A nossa vida aqui na internet E... Eu vejo muitas delas Deixando todo esse conteúdo de lado Só pra falar de coisas fitness Eu queria muito entender Qual é o princípio disso Porque... Sabe? Se eu quisesse seguir Um perfil fitness Eu seguiria perfis específicos Para isso As pessoas Normalmente As pessoas que Adaptam essa vida saudável Essa vida fitness Apenas no verão Normalmente Ficam um porre De verdade Só fala sobre isso Só quer pensar sobre isso Tudo que vê É... Dá uma volta Assim Pra falar sobre isso E outra Essas pessoas Que também Ficam sendo fitness Apenas no verão Normalmente Vão dar pitacos Na sua vida E sério É a coisa mais chata Do mundo E do universo Essas pessoas Que ficam dando pitacos Na vida alinha É por isso Que eu sempre falo E eu vou repetir aqui Se você decidir ser Fitness Ou Se você decidir ser Atleta Qualquer outro tipo Decida por você E não pelos outros Tô enfatizando essa ideia Porque é realmente Muito importante Vocês entenderem Este conceito Inclusive Hoje Eu vi uma pessoa Colocou uma foto Eu não vou se dar nomes Mas enfim A legenda da foto Era Pensa na coxinha Que você comeu ontem E vai Gente Qual é o problema De eu comer uma coxinha Se eu tiver vontade Sério Qual é o problema As pessoas tem que parar De ficar fazendo isso As pessoas tem que parar De se culpar De comer uma coxinha Qual é o problema De você comer uma coxinha Gente Eu juro que eu fico indignada Com essas coisas E me dá até Um pouco de desânimo Ver esse Esse mundo De mídias e tal Forçando a gente A ser uma coisa Que a gente não é E forçando a gente A ter essa impressão De ser saudável Porque muitas vezes A gente não é saudável Não é saudável Tem muita gordinha aí Que é muito mais saudável Do que qualquer Pessoa fitness Que malha Que não fome nada Que não vive a vida Porque tem essa também Que não vive a vida Em vez de você sair Com os amigos Uma vez Uma vez ao mês E tipo Comer Sei lá Tomar um chope Tomar uma cerveja Comer o que você tiver vontade A pessoa sai E fica aquela coisa Ai não posso comer isso Não vou sair com meus amigos Porque eu não posso Porque estou de regime Gente Vamos parar De viver a vida Dos outros E vamos nos concentrar Na gente E ser feliz Enquanto a gente Ainda pode Não é mesmo? Estou fazendo esse vídeo Só para um desabafo Aqui porque Eu meio que estava Cansada Essas coisas E cansada De ver todo mundo Ver todo mundo Ainda Mesmo no outono Sabe Rendo atrás Do prejuízo Porque comeu uma coxinha Na semana passada E está se culpando Porque comeu uma coxinha Então isso me irrita Está me irritando E por isso que eu vim fazer Esse vídeo para vocês Que todas nós Somos lindas e maravilhosas Não importa Se a gente está Acima do peso Não importa Se a gente está Abaixo do peso Não importa Se a gente está Ideal Não importa Se a gente tem Guminhos na barriga Todas nós Somos maravilhosas E todas nós Temos que começar A nos apoiar E parar De meter o nariz Na vida dos outros Qualquer decisão Que a gente tome A gente tome Para nós mesmos E não pelos outros Então é isso Se você gostou Dá um joinha aqui Inscreva no canal Para receber meus vídeos E obrigada por ter assistido Um beijo Tchau